Procuro por ela Aquela voz suave me acalma demais Sem ela eu não consigo um minuto de paz Nunca mais esqueci o rosto de pele morena Que refletia o brilho das estrelas do céu E seu sorriso tão branco como a luz da lua Longos cabelos negros e olhos de mel Ainda sinto o perfume no ar De quem caminha cantando com sua gente feliz Conhece o destino marcado na palma da mão Percorre livre os caminhos do coração Procuro por ela Que não sai da minha mente A sua imagem eu guardei no olhar Aquela voz suave me acalma demais Sem ela eu não consigo um minuto de paz Nunca mais esqueci o rosto de pele morena Que refletia o brilho das estrelas do céu E seu sorriso tão branco como a luz da lua Longos cabelos negros e olhos de mel Segue no rumo dos ventos seu doce mistério Que fez dos meus sonhos de amor Realidade e enfim Sigo na longa estrada a direção Que vai me levar ao encontro dessa paixão Que vai me levar ao encontro dessa paixão Que vai me levar ao encontro da minha mente Se inscreva no canal Se inscreva no canal